A Polícia Federal indiciou 18 pessoas por irregularidades em obras de dois corredores de transporte em Belo Horizonte. Em uma delas, um viaduto desabou em plena Copa do Mundo, matando duas pessoas e ferindo outras 20. Para a Polícia Federal, a construção de dois grandes corredores para o transporte coletivo em Belo Horizonte foi irregular do início ao fim. As obras foram iniciadas sem um projeto básico adequado, houve financiamento para elas apesar disso, e que não havia fiscalização adequada nas obras. Os contratos para fiscalização eram fraudados. O inquérito aponta um prejuízo de 36 milhões de reais. A delegada também diz que o dinheiro para as obras foi liberado pela Caixa Econômica Federal antes do prazo e com documentação irregular. Muitos reclamaram da falta de apoio para a fiscalização das obras. Eles falavam que eles não realizavam fiscalização das obras, e sim que eles supervisionavam as obras. Além de empresários e servidores municipais, foram indiciados um engenheiro da Caixa e dois ex-secretários da Prefeitura. Murilo Valadares e José Lauro Terror, que também responde ao inquérito que apura a queda do viaduto Batalha dos Guararapes, em julho de 2014. Na época, duas pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas. A queda do viaduto não é alvo das investigações porque já existe um inquérito sobre o caso na Polícia Civil. Mas a conclusão é de que as falhas no projeto e na execução de todo o complexo viário contribuíram, sim, para o desmoronamento em plena Copa do Mundo. Segundo a investigação, não há elementos que indiquem a participação do então prefeito Márcio Lacerda no esquema. O caso agora será encaminhado ao Ministério Público Federal.